Ai, 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 ai Caralho, que porra é essa? Caralho, eu tô no grau A novinha me falou que hoje quer ser tá no pau Quer ser, 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 tá no pau Quer ser, quer ser, quer ser, quer ser, quer ser, tá no pau Caralho, que porra é essa? Caralho, eu tô no grau A novinha me falou que hoje quer cê tá no pão Senta, senta, cabu cê tá molhadinha Senta, senta, cabu cê tá molhadinha Senta, 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 cabu cê tá molhadinha Senta, 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 cabu cê tá molhadinha É sem vergonha, dá em troca de maconha É sem vergonha, dá em troca de maconha Peguei um mato, levei ela pro quarto Peguei um mato, levei ela pro quarto Na onda do mato, ela senta pra caralho na onda do mato Ela senta pra caralho na onda do mato Ela senta pra caralho na onda do mato Ela senta pra caralho Ai, 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 ai Ai, 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 putaria tá demais Ai, ai, eu vou mandar cê tá no pão Caralho, que porra é essa? Caralho, eu tô no grau A novinha me falou que hoje quer cê tá no pau Quer cê, quer cê, quer cê, quer cê, quer cê, quer cê tá no pau Quer cê, quer cê, quer cê, quer cê tá no pau Caralho, que porra é essa? Caralho, eu tô no grau A novinha me falou que hoje quer cê tá no pau Quer cê, quer cê, quer cê, quer cê, quer cê, quer cê, quer cê tá no pau Senta, senta, cabu cê tá molhadinha Senta, senta, cabu cê tá molhadinha Senta, 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 cabu cê tá molhadinha Senta, 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 cabu cê tá molhadinha É sem vergonha, dá em troca de maconha É sem vergonha, dá em troca de maconha Peguei um mato, levei ela pro quarto Peguei um mato, levei ela pro quarto Na onda do mato, ela senta pra caralho na onda do mato Ela senta pra caralho na onda do mato Ela senta pra caralho na onda do mato Ela senta pra caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí